Parábolas da Vida Princípios John Blanchard levantou do banco endireitando a jaqueta de seu uniforme e observou as pessoas fazendo seu caminho através da Grand Central Station. Ele procurou pela garota cujo coração ele conhecia, mas o rosto não. A garota com uma rosa. Seu interesse por ela havia começado 30 meses antes numa livraria da Flórida. Tirando um livro da prateleira, ele se pegou intrigado, não com as palavras do livro, mas com as notas feitas a lápis nas margens. A escrita suave refletia uma alma profunda e uma mente cheia de brilho. Na frente do livro, ele descobriu o nome do primeiro proprietário, Srta. Roles Maynell. Com tempo e esforço, ele localizou seu endereço. Ela vivia na cidade de Nova York. Ele escreveu a ela uma carta, apresentando-se e convidando-a a corresponder-se com ele. Na semana seguinte, ele embarcou em um navio para servir na Segunda Guerra Mundial. Durante o ano seguinte, mês a mês, eles desenvolveram o conhecimento um do outro através de suas cartas. Cada correspondência era uma semente caindo num coração fértil, um romance de companheirismo. Blanchard pediu uma fotografia, mas ela se recusou. Ela sentia que se ele realmente se importasse com eles, não importaria como ela era ou a sua aparência. Quando finalmente chegou o dia em que ele retornou da Europa, eles marcaram seu primeiro encontro. Sete horas da noite, na Grand Central Station. Ela escreveu, Você me reconhecerá pela rosa vermelha que estarei usando na lapela. Então, às sete horas, ele estava na estação, procurando por uma garota cujo coração ele amava, mas cuja face ele nunca tinha visto. Uma jovem aproximou-se de mim. Sua figura era alta e magra. Seus cabelos loiros caíam atrás de suas delicadas orelhas. Seus olhos eram azuis como flores. Seus lábios e queixos tinham uma firmeza delicada, e seu traje verde pálido era como se a primavera tivesse chegado. Eu me dirigi a ela inteiramente esquecido de perceber que ela não estava usando uma rosa. Como eu me movi em sua direção, um pequeno e provocativo sorriso curvou seus lábios. Indo para o mesmo lugar que eu, marinheiro, ela murmurou. Quase incontrolavelmente, dei um passo para junto dela. E então eu vi Roles Maynell. Ela estava parada, quase que exatamente atrás da garota. Uma mulher de aproximadamente 50 anos. Ela tinha seus cabelos enrolados num coque sob um chapéu. Ela era gorducha, seus pés compactos confiavam em sapatos de saltos baixos. Nisso, a garota de verde seguiu seu caminho rapidamente. Eu me senti como se tivesse sido dividido em dois. Tão forte era o meu desejo de segui-la e também tão profundo era o desejo por aquela mulher cujo espírito verdadeiramente me acompanhara e me sustentara através de todas as minhas tribulações. E então, ela parou. Sua face pálida e gorducha era delicada e sensível. Seus olhos cinzas tinham um calor e simpatia cintilantes. Eu não hesitei. Meus dedos seguraram a pequena e gasta capa de couro azul do livro que a identificou para mim. Isto podia não ser amor, mas poderia ser algo precioso. Talvez mais que amor, uma amizade pela qual eu seria sempre cheio de gratidão. Eu inclinei meus ombros, cumprimentei-a mostrando o livro para ela, ainda pensando enquanto falava na amargura do meu total desapontamento. Sou o tenente John Blanchard e você deve ser a senhorita Maynell. Tô muito feliz que você tenha podido me encontrar. Posso lhe oferecer um jantar? O rosto da mulher abriu-se num tolerante sorriso. Eu não sei o que está acontecendo, ela respondeu. Aquela jovem de vestido verde que acabou de passar me pediu para colocar esta rosa no casaco. E ela disse que se você me convidasse para jantar, eu deveria lhe dizer que ela está esperando por você no restaurante da esquina. E ela disse que isso era um tipo de teste. Não parece difícil para mim compreender e admirar a sabedoria da senhorita Maynell. A verdadeira natureza do coração de uma pessoa é vista na maneira como ela responde ao que não é atraente. E a palavra de Deus ainda nos conforta e nos diz. Provérbios 31,30 Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao senhor, essa sim será louvada. Deus te abençoe.